Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marinaldo Nogueira do site pagamentosmóveis.net e hoje nós vamos falar sobre os leitores de cartões de crédito e de débito da Payleven. Atualmente a Payleven tem três leitores de cartões de crédito no mercado, mas ela foca em apenas um deles como seu produto principal de vendas. Nós vamos conhecer um pouco sobre cada um desses leitores e salientar as diferenças principais de um para outro para você que ainda não entrou no mercado decidir qual dos três leitores é o melhor para você utilizar no seu segmento comercial, na sua atividade do dia a dia. E aí, ok? Vai acompanhando comigo que eu vou mostrar as imagens dos leitores e o que cada um deles pode fazer por você. Nós vamos falar aqui do leitor Lite, ou Lite, né? Do leitor Payleven+, e da novidade da Payleven, que deve focar mais em 2017, que é o Payleven Super, um leitor de cartões que não precisa de smartphone nem de aplicativo para poder fazer transações com cartões de crédito e de débito, ok? Vai acompanhando comigo. Esse é o leitor de cartões T200, que a Payleven não vende mais, mas quem possui esses leitores ainda pode aceitar cartões de crédito e de débito nas funções Visa, Mastercard e também o cartão Diner, né? Esse leitor, ele foi um dos pioneiros no mercado e muitas dessas empresas que estão hoje aí começaram a oferecer seus serviços por meio desse leitor, né? Esse é o leitor de cartões mais vendido da Payleven, né? Que é o leitor Payleven+, ele, a principal característica dele é o tamanho, que ele é bem pequenininho, né? Ele é menor do que um smartphone, é super leve e com ele você pode receber cartões de crédito e de débito, né? Das bandeiras Visa e Mastercard. Esse leitor, ele apresenta uma pequena desvantagem aí que é não aceitar cartões de tarja, né? Então, de repente, você pode terminar perdendo vendas por o cliente não ter um cartão chipado, né? E outro ponto importante desse leitor é que ele é exclusivo para aparelhos Android, né? Então, se você tem um produto da Apple e resolve aceitar cartões com a Payleven, você teria aí que fazer a sua migração para um outro tipo de leitor, né? Que, no caso, é o leitor LIT, né? O leitor LIT ou LIT, esse que você está vendo na tela agora, ele é uma versão um pouco maior do que esse anterior que a gente viu, né? Ele permite você aceitar as mesmas bandeiras do Payleven+, porém, o Payleven LIT, ele traz aí uma duração maior de bateria, ele permite você passar cartões com tarja e só lembrando que as taxas da Payleven, tanto para o primeiro leitor como o segundo ou terceiro, os valores são os mesmos, viu, gente? Então, você pode optar por um leitor ou por outro, mas considere sempre que as taxas são as mesmas para ambos os aparelhos, tá? E esse Payleven LIT, ele tem um preço um pouco mais elevado, né? E, por conta disso, a Payleven está focada mais no leitor, no Payleven+, né? Esse novo leitor que está aparecendo na tela, né? É uma novidade da Payleven para esse ano. Creio que em 2017 eles vão intensificar aí as vendas desse aparelho, né? Atualmente, esse aparelho tem sido comercializado por um site terceirizado, né? A Payleven contratou uma empresa para fazer a comercialização do aparelho. O valor dele está em R$ 699, né? É um preço um pouco mais acima do que a gente está acostumado a pagar no leitor de cartões, mas ele vai trazer aí um benefício extra para você que a gente vai comentar agora, né? Que é a independência total dele com relação a aparelho ou a aplicativo. Com o Payleven Super, que esse é o nome do modelo, né? Payleven Super, você não vai precisar de aplicativo de celular e, portanto, não vai precisar de smartphone nem de internet para poder utilizar ele, tá? Ele é totalmente independente e você tem a vantagem de, ao adquirir o aparelho, ele vem com um chip multi-operadoras, né? Que tem um pacote de dados que permite você passar cartões em qualquer lugar onde tiver sinal de celular. O chip multi-operadoras, ele não distingue uma operadora da outra, portanto, a hora que você está precisando fazer aquela transação, ele automaticamente vai reconhecer qual operadora tem o melhor sinal no momento e vai permitir você operar o seu sistema de recebimento de cartões sem estar preocupado com qual operadora pega naquela região ou não, né? Esse vídeo está ficando um pouco longo, então eu vou terminar por aqui. Eu espero que isso traga uma luz para vocês aí que ainda estão em paz de adquirir uma máquina de receber cartões de crédito e de débito, né? E fico à disposição para tirar eventuais dúvidas abaixo e, quem sabe, fazer novos vídeos respondendo às questões mais pertinentes, né? Eu sou o Marinaldo Nogueira, do site Pagamentos Móveis. Eu espero que você curta esse vídeo para poder auxiliar o canal, a crescer, né? E se inscreva também no canal para receber as novidades assim que a gente postar coisas novas e produtos novos do mercado, né? A gente está sempre em busca de produtos com preço legal, com taxas atraentes, produtos que realmente funcionam, tá? Essa foi a dica de hoje, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau! E aí 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 E aí